Música Música Quebra a cabeça Quebra a cabeça Quebra a cabeça Quebra a cabeça Pela marca que me fecha Quebra a ausência de som que emana graça e estrela Pela falta que nos faz A nossa própria luz a nos orientar Doido corpo que se move É a solidão dos bares que a gente frequenta Pela mágica de um dia Que dependeria da gente pensar Como fosse um bar Que nessa balsa triste Se desenvolteu seus sonhos rando E como não Por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu corpo Se não fosse tempo Nem que já fossem próprios Se dançassem Ela tem voo E enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos pangolins Canto que não se desvia É onde principia a intuição E nasce uma canção Da voz A cantar E ao nosso coração Como sem licença o sol Pra batalhar na noite Sem pedir perdão Hoje quem não cantaria E da poesia E da poesia E bate o pé no chão E dos quem não cantaria E da poesia Obrigado, Zé Gerais Até um dia, família Se o compromisso estreito De falar perfeito Bate o pé no chão No centro do alto vazio Como se fosse em qualquer lugar Como se a vida fosse um perigo Como se houvesse vaga no ar Como se fosse o gente preciso Qualquer preciso desabafar Qualquer maneira de amar varia Eu iria souber amar Como se não fosse tão forte Brasília de Belém no Pará Como castelos nascem do sonho Pra no real achar seu lugar Como se faz com todo cuidado A pipa que precisa voar Cuidar que amor exige, vestia Que é o inimigo A pipa que precisa voar Muito obrigado 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 Obrigado